Muito bem, vamos falar dessa questão do voto útil, né? Estão querendo proibir os candidatos de terceira via? Estão querendo proibir o Ciro, a Simone Tebeti? Isso é jogo limpo ou jogo sujo? Vou começar com o doutor Danúbio. Qual a sua visão? É, a proibição da manifestação da vontade dos candidatos, dos partidos políticos, não é um bom sinal democrático. Nós temos conhecimento que as eleições gerais é realizada em dois turnos, Rafael. Os dois turnos servem exatamente pra isso. Pra você que possa alcançar o crivo da maioria absoluta, que é 50% mais um, num eventual segundo turno. Então você aumenta a competitividade dentro dessa amostragem que nós temos aí de mais de 140 milhões de eleitores. Eu vejo, é como um mau sinal essa questão do voto útil, mas é o efeito político que nós temos no Brasil, né? O eleitor não quer perder o voto e aí estão explorando politicamente que o eleitor, induzindo, né? Você usou a palavra proibição, mas estão induzindo que o eleitor não jogue o voto fora e escolha um dos dois candidatos que estão na preferência do eleitor. Lembrando, a unanimidade é burra. Você não pode seguir a unanimidade. Então, a democracia, ela é feita pelas minorias. E sem a participação das minorias, nós não vamos alcançar o melhor resultado democrático do processo político eleitoral do Brasil. Professor Alexandre, esse é o discurso principalmente do PT. Olha, a disputa entre Lula e Bolsonaro. Então, a esquerda tem que votar no Lula já no primeiro turno. Isso é bom ou ruim na sua visão, professor? Rafael, na minha visão, nós estamos diante de eleições que são eleições excepcionais. São eleições que marcam, né? Um momento da história brasileira que tem, eu já disse isso em outros momentos, origem, lá em 2016, no impeachment da contra-presidenta Dilma, que eu entendo que foi golpe. E que, na atual conjuntura, veja bem, é a primeira vez na história do Brasil que o candidato à reeleição está em segundo lugar. E está em segundo lugar num processo de polarização política muito grande. Eu entendo que as pesquisas nacionais indicam aí a vitória de Lula já no primeiro turno, né? Com mais de 50% dos votos válidos, como uma expressão desse processo político de polarização e da rejeição a Bolsonaro. Evidentemente, toda a legitimidade para todos os candidatos, né? Que estão aí pleteando a presidência, né? Lembrar o Partido Comunista Brasileiro, a Unidade Popular também, o próprio PSTU, nesse processo, além de outros candidatos à direita, o próprio Ciro Gomes, a chamada terceira via. Mas, a verdade é que o confronto é entre Lula e Bolsonaro. E Lula se apresenta como um antídoto, né? Diante da situação para enfrentar Bolsonaro. E tem alegrado a gregos e troianos, né? Ontem nós vimos ninguém, nada mais, nada menos do que Henrique Meirelles, né? Num ato de campanha de Lula. Então, na minha avaliação, o voto útil está crescendo. Faltam apenas 12 dias. E cresce por quê? Porque a sensação de que essa eleição precisa ser resolvida no primeiro turno está se tornando cada vez mais forte. É difícil a eleição ser resolvida no primeiro turno. Não é algo fácil. É importante lembrar que o nosso sistema eleitoral, ele é criado para dois turnos, né? E nesses dois turnos, como o professor Danúbio mesmo disse, né? No segundo turno, você tem uma recomposição de forças. É outra eleição. Mas tudo indica que em 2022 a gente vai ter apenas um turno. É subjetivo também falar de voto útil, né? Pode ser voto inútil, dependendo da opinião de muitas pessoas, né? Tanto para um quanto para outro. E aqui eu não estou emitindo nenhum juízo de valor. Não estou dizendo que seria um voto inútil no Lula, ou no Bolsonaro, ou no Ciro, ou na Tebet. Depende do ponto de vista de cada um. Como que surgiu essa expressão voto útil? É o voto que vai decidir a eleição, o voto de quem é mais competitivo, seria isso. Eu creio que o discurso do PT, principalmente Lula, em relação ao voto útil, exatamente mostra que as pesquisas são realmente uma falácia. A gente vê na rua uma coisa e as pesquisas dizem outra. Ele está se indispondo com futuros aliados, porque, como eu já tinha cantado a pedra, toda a esquerda vai se aligar a Lula no segundo turno, isso é óbvio. Agora, de repente, cria um antagonismo tão grande que esse apoio não vai ser um apoio explícito. Por que ele está nesse desespero, procurando tirar os votos do Ciro, tirar os votos da Simone? Por que são mais 8% de votos para ele? Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que o que está nas ruas é o que está acontecendo. Essas pesquisas, aí quando vem uma pesquisa que mostra um cenário totalmente diferente, aí vem o Globo, aí vem o Estadão atacando. Por quê? Porque só vale a pesquisa paga pelo Globo, só vale a pesquisa feita pela pesquisa, a data folha, pela data folha. Então, a gente vê que há um desespero, porque, na verdade, o que essas pesquisas estão dizendo é o que os seus pagadores querem que seja dito. Tanto é esse desespero, esse desespero. Por que ele não esperou um segundo turno? Porque, às vezes, realmente não vai haver um segundo turno, professor Alexandre. Pode ser que não haja um segundo turno. Por isso, o desespero de Lula... Quem ganharia já no primeiro turno? Se você olhar outras pesquisas que não são divulgadas, por quê? Porque a grande mídia é toda a favor de Lula, você veria que a possibilidade maior é a de Bolsonaro. Tem pesquisa que dá Lula vencendo no primeiro turno e tem pesquisa que dá Bolsonaro vencendo no primeiro turno. Os institutos mais tradicionais estão dando Lula na frente? É isso, Valdinei? Qual a sua visão? Os institutos... Eu não diria nem tradicionais, né? Porque tem instituto que era Ibope, que derrou pra caramba, agora virou outro nome. Então, ele não é tradicional, ele é novo. Os institutos pagos pela TV Globo, os institutos pagos pela Folha de São Paulo, eles dão Lula vencendo de lavada. Sendo que a gente não vê isso. Quem vê na rua? Lula vai pra um comício, ajunta 15, 20 mil pessoas. Bolsonaro sai às ruas, aparecem multidões. Quando ele marca um evento, 4 milhões de pessoas, aliás, de pessoas acusadas por Lula de serem da KKK. A gente não pode esquecer disso. Senhoras, pessoas negras, pardas, asiáticos, brancos, criancinhas. Ele acusou todos de serem KKK. Todo mundo sabe disso. Pra gente entender como que Lula pensa. Tem muitos apoiadores do Bolsonaro que dizem o seguinte, o que vale é o datapolvo, essa situação toda. Vocês acham, doutor Danúbio, que outros fatores hoje devem ser levados em consideração também, como presença da militância na rua, ou da população na rua, engajamento nas redes sociais, ou são só as pesquisas e as pesquisas vão acertar em cheio, principalmente aqueles institutos mais antigos. Ou esses institutos perderam a credibilidade? Qual a sua visão, doutor Danúbio? Eu acredito que não perdeu a credibilidade, não. Tanto é que a datapolva ou datafolha que eles estão mencionando, deu a vitória de Bolsonaro contra a Dade. E Bolsonaro não tinha nem programa de TV nas eleições passadas. Então, assim, mais pesquisa, ela reflete o momento histórico, o momento da política. Isso também não quer dizer que é o que vai estar nas urnas. Tem que deixar isso muito claro. Nós temos mais um debate ainda na próxima semana. Temos fatores externos acontecendo. Cada um está movimentando as suas pedras. Todas as pesquisas, não existe pesquisa também escondida, todas as pesquisas são cadastradas na justiça eleitoral e qualquer partido político tem acesso a essas pesquisas. Agora, que reflete só tendência, é isso evidentemente que sim. Você não pode também afirmar que o resultado das urnas vai compactuar com a pesquisa eleitoral. Existe uma margem de erro. A pesquisa, ela consegue entrar além do que está nas ruas. Mas é importante a gente colocar isso. Ela tem um cenário totalmente técnico, matemático e científico de ser realizado por amostragem. Agora, se isso vai bater com o resultado das urnas, nós só vamos ver depois das 17 horas do dia 2 de outubro. É. Lembrando que 2 mil pessoas, as pesquisas em geral são feitas com 2.103 pessoas. Eles gostam de fazer esses números quebrados, né? A gente não sabe porquê, mas eles gostam. A Folha de São Paulo, a última amostragem, foi quase 6 mil pessoas. Isso. A média para 140 milhões de eleitores. Realmente... Isso nem é igual a vacina que negou. A ciência, ela mostra o sistema de amostragem. A amostragem que é feita por o instituto que dá a favor do Lula é o mesmo quantitativo de amostragem ou percentual amostral das que dá vitória para o Bolsonaro também. Então, a gente não pode ficar desclassificando a pessoa que formou na universidade, que são estatísticos, que estão realizando atividade e que assinam por aquilo ali. É muito importante. A Bras Marketing dá uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno com 13 pontos de diferença. O Datafolha, a última, dá Lula com 12 pontos de diferença. A diferença entre as duas é de 25 pontos por percentual. Alguém tem que estar errado. Então, depois da eleição, a gente vai precisar apurar o que aconteceu. Porque é o seguinte, margem de erro é de 2 pontos, de 3 pontos ou até de 4 pontos. Mas essa diferença entre o instituto e o outro de 25 pontos é uma diferença assustadora. Tem algo errado aí. Tem. Evidentemente, nós estamos falando do universo de mais de 30 milhões de eleitores de diferença. Não é um número pequeno. Não é um número pequeno. Mas, como eu falei, só mostra uma tendência em um certo momento. Perfeito. O que o doutor Danubio chama atenção, e eu acho que é importante os nossos telespectadores estarem atentos, é que nós estamos falando de estatísticas. A estatística se constitui num campo da ciência específico, onde ela vai fazer o levantamento, que projeta a intenção de voto de uma boa parte da população. Agora vejam, se numa determinada pesquisa eu resolvo excluir as mulheres, isso tem um impacto no resultado das minhas pesquisas. Se eu não dialogar com isso, se eu não perguntar para as mulheres o que elas pensam, o que elas pretendem do ponto de vista da opção eleitoral, se elas forem excluídas, eu tenho um determinado resultado que não vai conferir ao espectro da nossa população. Mas as pesquisas, no geral, pelo menos nas suas metodologias, fazem isso. Por exemplo, 52% das mulheres votam, 48% dos homens. Então, os institutos de pesquisa, geralmente eu leio, fazem isso. Ouvem 52% de mulheres e 48% de homens, pelo menos, está lá no papel, estão os registros. Aí nós temos que ir para outros elementos de estratificação. População que recebe até dois salários mínimos, nós estamos falando de cerca de 70% da população brasileira. Eles compõem esse percentual dentro das estatísticas? Se eu tiver um outro detalhe, população negra, população branca, ela está sendo composta, enfim. A discrepância de uma pesquisa para outra pode ser justificada, não pelo problema do pesquisador. Tem pesquisa presencial e pesquisa por telefone, que é um exemplo. Exatamente. Agora, é muito importante, nós temos aí cerca de cinco institutos que fazem o levantamento nacional, que são institutos que têm o reconhecimento, alguns novos, outros mais tradicionais, como o Datafolha, o IPEC, que era o antigo IBOP, então a gente tem aí essa transição do ponto de vista institucional, mas que do ponto de vista específico, a gente tem alguma referência. Agora, é importante lembrar a eleição de 2018, não sei se vocês se recordam, nós tivemos nas eleições estaduais indicadores de pesquisa que apontavam a vitória em primeiro turno, a vitória de Fulano e Beltrano para o segundo turno e o resultado foi totalmente diferente. Acontece. Acontece, claro. A urna que vai definir o resultado. E sobre Goiás, tem pesquisa aqui no nosso estado que coloca Bolsonaro 13 pontos na frente, tem pesquisa que coloca Bolsonaro 20 pontos na frente aqui em Goiás, tem pesquisa que coloca 5 pontos na frente e tem pesquisa que coloca o empate técnico mesmo, 2 pontos, Bolsonaro 2 pontos na frente. E aí a gente precisa, olhando o nosso quintal aqui, ver o que esses institutos maiores, o IPEC e Folha de São Paulo estão dizendo a respeito do estado de Goiás, porque aqui no estado também nós temos pesquisas que acertam muito. Por exemplo, o Instituto Serpes acerta muito, não é? É um instituto que historicamente acerta. Então, a gente precisa cruzar todas essas informações para a gente chegar a um denominador comum no que diz respeito a tudo isso que está acontecendo.